Bem-vindos, bem-vindas. Kundalini, ou Kundalini, apenas um sotaque, preferência, é sempre um assunto instigante, é sempre um assunto que chama a atenção das pessoas e sobre o qual existe muita, mas muita dúvida. Nós temos alguns livros interessantes que esclarecem bastante, que trazem bastante informação sobre isso, de uma forma às vezes até muito sutil. O livro dos chakras do Harishi, excelente, traz um material, um conteúdo muito importante sobre a Kundalini. O livro da Kundalini e do Kiu, também, desmistifica muita coisa, traz muita informação. Está na bibliografia, está lá no blog, tem um item só sobre Kundalini. Mas, como a divulgação das ilusões e dos fogos de artifício é muito maior, e o charme e o encanto que esses fogos de artifício exercem sobre as pessoas é muito maior, a gente acaba tendo muita coisa incorreta, muita coisa indevida, às vezes até por bons mestres, por bons professores. certezas são complicadas, são complicadas. Há muita possibilidade, envolve muita coisa do ser humano de uma maneira bem holística, em todos os seus aspectos, e aí, para a gente ter certeza, fica um pouco complicado. Porém, porém, é possível, é possível a gente desmistificar, é possível que se consiga clarear o assunto, e quanto menos ilusão, melhor. Quanto menos ilusão, melhor. É claro, é claro, eu sei, fica menos divertido, fica menos fantasioso, fica menos ilusório, os fogos de artifício diminuem, mas a decepção, a desilusão também. E, dentre esses assuntos sobre Kundalini, um deles que eu acho crítico, que eu acho crítico é, Kundalini é energia ou Kundalini é consciência? Isso se confunde, se mistura, se interpenetra, há uma relação, uma conexão entre os dois assuntos, entre esses dois pontos, e muitas vezes as pessoas perdem de novo o rumo, porque se voltam para um dos aspectos, no caso, a energia. Inclusive, tem esse livro aqui, não sei se eu já recomendei ele em um outro momento, está na bibliografia também, está lá na bibliografia. O Lee, ele estudou medicina, é um psiquiatra, estudou a fundo a Kundalini, pesquisou bastante, teve muito estudo de casos, e ele se concentra na aparência. Porque, quando a gente se volta para a energia, no assunto Kundalini, a gente se volta para a aparência, a gente se volta para um tipo de manifestação. Inclusive, tem um vídeo, Kundalini, despertar silencioso, que é muitíssimo comum, muitíssimo comum, mas pouco relatado, pouco abordado, pouco observado. Tem um vídeo sobre isso. Porque, na essência, Kundalini é consciência. Mas não é consciência dessa lucidez que nós estamos conversando aqui agora, que você entende as coisas, que você tem o raciocínio. Não é consciência no sentido moral, de você ter consciência e não fazer as coisas, não praticar isso, não praticar aquilo. É consciência que a gente normalmente denomina com C maiúsculo, é self com S maiúsculo, é eu superior, mona da alma, talvez espírito em algumas tradições. Mas esse aspecto maior, que vai muito além da mente humana, vai muito além, inclusive, da existência humana. Então, a Kundalini é quando esse algo do qual nós fazemos parte, do qual nós viemos, somos provenientes disso, consegue se manifestar nesse computador biológico, nesse periférico. Porque, em geral, para a maioria das pessoas, para que essa consciência se manifeste no corpo físico, é algo assim, praticamente impossível. O corpo, as energias, as emoções, o desenvolvimento da mente, tornam isso impossível. Tornam isso impossível. É como se a consciência estivesse lá em cima, olhando para baixo, através de um pântano, e vendo uma sombra se movimentar. Mais ou menos essa metáfora aí consegue nos dar uma ideia da dificuldade. Então, para a maioria, é isso que nós temos, uma dificuldade imensa da alma conseguir se conectar, se manifestar aqui. Ela se manifesta através disso aqui, com muita dificuldade. É um aprendizado para a consciência, né? Ela vai criando as personalidades, o Luiz, o Felipe, aqui, você, outros tantos que tem aí, vai criando, e a cada criação dessas, ela aprende um pouquinho. Errou aqui, acertou ali. Há muitas variáveis na vida humana, e elas são realmente incontroláveis. Então, a consciência vai aprendendo. Quando ela consegue encaixar uma série de elementos, ela consegue se manifestar aqui. E aí você tem algo junto com você, você tem algo compartilhado, você tem algo sendo feito ao mesmo tempo que você, que é diferente. Que é diferente. Você olha para as coisas diferentes, você percebe diferente, você age diferente. Normalmente, em momentos de crise, isso acontece. Em momentos de crise, a nossa consciência está muito conectada com a gente, e pela situação da crise, ela consegue, né? E aí, às vezes, a gente toma uma decisão fantástica, a gente toma, faz uma escolha perfeita, a gente nem sabe bem como, porque eu não teria condição de fazer aquela escolha que eu fiz, tomar aquela decisão. Mas eu fiz, e foi a mais acertada. É porque a consciência, num esforço imenso, consegue manifestar uma partezinha ínfima dela na gente. E aí, essa personalidade acaba tomando decisões acertadas e corretas. Então, é muito difícil para a consciência fazer isso, para a maioria de nós. O veículo, esse corpo físico, corpo emocional, corpo mental, não estão num estado de organização, de desenvolvimento, não é nem questão de pureza ou impureza, mas de desenvolvimento e de ter a capacidade de trazer essa consciência. Quando a nossa alma, nosso eu superior, consegue montar uma personalidade com determinadas condições, tem uma maneira ideal de isso acontecer, tem uma maneira ocasional, acidental de isso acontecer, o desenvolvimento adequado, correto, torna possível, criam-se condições que a consciência consegue se manifestar. E quando essa consciência consegue se manifestar, essa energia, essa vibração que ela traz, essa coisa esplendorosa que é a nossa consciência, ela promove alterações, ela causa alguma coisa dentro da gente, ela causa movimentos energéticos. Em boa parte dos casos, isso é muito lento, muito gradual, muito trabalhado, e vai aumentando em intensidade, vai aumentando em qualidade. E sempre se vai adiante, normalmente a gente se perde pelo caminho, porque realmente, às vezes, como eu mencionei, não há garantias nesse processo, não há garantias na vida humana em lugar nenhum. Então, a consciência faz o movimento e aquilo não sai como ela gostaria, como ela pensa que resultaria, e a personalidade aqui segue para o outro caminho. A consciência aponta para você, para cá, você olha, não, vou por aqui. Mais ou menos isso. Mas à medida que essa consciência vai se manifestando, ela vai trabalhando e vai equilibrando, reorganizando todo o nosso sistema energético, todo o nosso sistema de corpos, o próprio corpo físico, emocional e mental, para que ela consiga melhorar a qualidade dessa conexão, para que ela consiga se manifestar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais presente junto com a gente. E aí a nossa existência, ela muda totalmente, ela sofre uma ressignificação muito profunda, nós nos tornamos realmente seres muito despertos. Despertar e iluminação passam por esse processo. O grande problema é quando as pessoas aqui, a nossa personalidade, a nossa mente, o nosso ego, toma esses movimentos energéticos que são resultado da consciência se manifestando, como a Kundalini. Porque vão ocorrer mudanças e vão ocorrer coisas muito intensas, dependendo de cada situação, dependendo de como está esse nosso computador biológico. E esses reflexos é que são considerados a Kundalini? Essa é uma forma incorreta e errônea de olhar para a Kundalini. Não são os reflexos. A consciência consegue se manifestar, isso altera o prana, altera os vaius, os ventos, nós temos cinco tipos de prana diferentes no corpo, e alterando essa dinâmica, nós temos reflexos. E aí surgem os calores, surgem os ímpetos, surge a vontade ou a falta de vontade, surge o desmaio, surge o excesso de energia, de vontade de querer, ativam-se características da personalidade, como o charme, como a sedução, afeta o aspecto sexual, que é muito presente, tanto no corpo físico, quanto no corpo emocional. Então, há uma série de reflexos que a manifestação da consciência vai promover. Mas, a Kundalini, o correto é você ver isso de uma maneira global. A consciência se manifestando e os reflexos, as alterações energéticas que vão acontecendo. É um todo. Não tem como separar. Ah, é só consciência, mas não tem reflexo. Não existe isso. Não existe isso. A consciência se manifestou um pouquinho mais em você, a sua personalidade muda, você muda, você se modifica. Não tem como algo tão grandioso se manifestar nisso aqui tão limitado e simplesmente não acontecer nada, não resultar em nada. Então, nós temos isso ocasionalmente em situações de crise, em momentos de muita necessidade. A consciência dá um jeitinho. A gente não percebe, a gente não sabe, a gente não consegue. Nós não conseguimos ter essa noção, é uma crise, a gente observa depois. O que aconteceu, como nós nos portamos, o que nós fizemos. Normalmente, quando são ações deslocadas, quando são coisas duvidosas, é a própria mente insegura, insuficiente, incapaz, que tomou a decisão, que escolheu e que não resultou e que não resultou em coisa boa. Quando nós observamos e percebemos que foi algo legal, que foi algo diferente, que foi algo proveitoso tanto para nós mesmos quanto para todos, para o conjunto, para o nosso entorno, era a consciência ser manifestado. E nós temos a parte patológica. A consciência começa a experimentar, se aproximar, e essa simples aproximação de consciência, quando pega um veículo desses aqui, um mau estado energético, um baixo nível de despertar, um processo de desenvolvimento muito ruim, e causa uma série de problemas. Para a personalidade, isso é péssimo. É péssimo tanto que é tratado como patologia. Problema. Para a consciência, não. Para a consciência é aprendizado. Para a consciência é aprendizado. Ela vai perceber as escolhas, ela vai estudar como que nós nos desenvolvemos ao longo da vida e como a aproximação dela, o que que gerou. Desequilíbrios, processos de catarse muito intenso, purificações muito intensas, com as quais nós não conseguimos lidar. Que foram uma sobrecarga para o corpo físico, para o corpo energético e para a personalidade como um todo. Para a consciência é isso é aprendizado. A nossa mente olha para isso e se horroriza. Mas como que a minha consciência vai fazer eu sofrer? Vai promover uma coisa que é ruim para mim. Ah, mas ela quer aprender, mas eu não quero aprender. Por quê? Porque essa mente limitada está falando. Uma mente que quer prazer, alegria, felicidade. E quer excluir, cortar, afastar a dor, o sofrimento, os problemas, as dificuldades, o trabalho, a disciplina. Tudo que não agrada. Tudo que não agrada ela quer jogar fora. Como se fosse muito fácil, muito simples. Simplesmente cortar e tirar. O que não existe. é importante. Então, na maioria dos casos, principalmente naqueles casos problemáticos, a personalidade não está preparada para lidar com a consciência. Muito apego, muita identificação com o mundo material, muita identificação com o eu, muita escolha errada, uma forma de vida desequilibrada, desvairada, que não consegue lidar. Uma ínfima porção de consciência. E aí, quando ocorre, ocorrem problemas. Mesmo quando ocorra isso de uma forma acidental. Você passa por uma vivência intensa emocional, um acidente físico, uma experiência de quase morte, um EQM, e abre-se uma brecha que a consciência tenta se manifestar para apoiar, para ajudar, e aquilo desencadeia uma série de problemas que só trazem sofrimento. A consciência aprende, a personalidade sofre. A personalidade sofre. E em alguns casos, a consciência já com alguma experiência dinâmica da vida humana, consegue elaborar um bom nascimento, uma boa família, a cultura, a época certa, as informações corretas, uma série de variáveis, onde, às vezes, desde muito cedo, ela já consegue se manifestar nesse veículo. E aí, as mudanças vão sendo graduais, vão sendo bem tranquilas, vão ocorrendo. A pessoa pode tomar boas decisões, seguir bons caminhos, ter uma boa orientação, e se desenvolver, e cada vez mais a consciência se expressa, e aquela vidinha é muito especial. Aquela personalidade se torna muito especial. Não necessariamente ela tem que fazer grandes coisas, que também é um erro. Também é um erro de interpretação. Mas ela tem um desempenho aqui, silencioso, invisível para a maioria, mas que é fantástico para a consciência em termos de experimentação e de conhecimento. e aí nós temos centenas de casos assim. Problemas, problemas, existem tantos, tantos nessa jornada que realmente, às vezes eu penso como que a consciência se... deve ser um jogo muito divertido para ela lidar com essas variáveis todas. Porque às vezes você tem situações muito peculiares, muito propícias. o Kiu mesmo no livro dele sobre a Kundalini traz o relato dele que ele já nasceu com a Kundalini ativa, como ele diz, já nasceu com uma estrutura para a consciência se manifestar. Mas o ambiente onde se desenvolveu as escolhas que ele fez, a maneira como ele se trabalhou não foram adequadas. E aí ele teve um bloqueio no chaco da garganta, ele travou praticamente tudo. As energias não conseguiam fluir, não conseguiam se trabalhar. e ele sofreu muito com isso. Ele teve a sorte de encontrar um bom mestre, um bom guru, um bom orientador, um bom professor que conseguiu passar para ele uma série de atividades e ele se predispôs a cumprir isso dentro de uma rotina, dentro de uma disciplina em que ele conseguiu dissolver aquele bloqueio, corrigir o fluxo de energia e ter mais consciência presente. E aí ele relata tudo em um livro excelente. Só em Cebos você não vai conseguir comprar um livro um pouco antigo, não prestando sucesso como as coisas boas e verdadeiras não fazem, o que faz sucesso são as ilusões, mas vale a pena, vale a pena. Tem muito insight ali dentro, tem muito insight no livro dele. Então, dentro da minha visão hoje, falar em Kundalini não dá para dissociar a presença de consciência se manifestando nesse mundo material, cada vez mais, cada vez com uma amplitude maior, com as movimentações energéticas, emocionais e mentais que derivam dessa presença de consciência. são coisas entrelaçadas, não tem como separar. A valorização dos eventos dramáticos, traumáticos, desses fogos de artifício, dessa ilusão toda, a gente tem que considerar, a gente tem que orientar, a gente tem que trazer a pessoa para um centro. Porque sem esse equilíbrio, sem estar centrada, tudo isso vira sofrimento, tudo isso vira sofrimento. E aí perdem-se oportunidades. Perder oportunidade, mas é para a mente, que a mente quer maximizar, potencializar, dar 110%. Para a consciência, há, sim, provavelmente um, no sentido de perder uma oportunidade, mas ela cria uma outra personalidade, cria outra, cria outra, e vai experimentando, vai experimentando, e vai crescendo, vai aprendendo, e vai somente acolhendo essas personalidades depois. A gente não fica a deriva por aí. Nossa própria consciência se encarrega de puxar de volta para si, essas pequenas criações que ela faz. Fazemos parte dessa consciência. Não há separação. Então, é importante que você pondere, buscando sempre uma racionalidade, sobre tudo que você encontra por aí, sobre a conta dele. nós temos algumas visões peculiares, mais interessantes, que estão dentro dessa minha perspectiva de englobar consciência e energia, e reflexos energéticos, e tem um monte, e aí é realmente uma enormidade de visões que só focam na energia. Confunde a Kundalini com o fogo subindo pela coluna. Isso é reflexo. Ah, comecei a tremer e fazer posições de mão, não sei o que. Isso é reflexo. Reflexo físico, energético, que às vezes a gente não percebe, emocional, mental. Dessa consciência tentando se aproximar. Tentando estar mais presente. Para a consciência deve ser uma coisa fantástica, né? Poder estar aqui nesse corpo, transitar nesse mundo material de uma maneira muito próxima, não olhando de longe, deve ser algo fantástico, realmente uma experiência fantástica. Para a nossa mente, para a nossa personalidade, em geral, passar por isso é sofrimento. A gente não quer. A maioria das pessoas que você encontra relatos são pessoas que se surpreendem com isso e que levam para o lado errado. É patologia, é doença, é o diabo, é o maligno, não é isso, é aquilo, é só dor e sofrimento. Pouquíssimos casos a pessoa percebe isso como um sinal positivo, um sinal bom, uma manifestação adequada, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de expansão, de possibilidades, sem os exageros, você não vai ver presente, passado e futuro, você não vai manifestar uma Ferrari na frente da sua casa, não vai vir cheques de dinheiro pelo correio, depósitos de Pix na sua conta, você não vai virar um guru, não. Você vai manifestar mais consciência, você vai ser uma pessoa diferente e talvez você siga por esse caminho, caminho de compaixão principalmente, mas não de lucro, não de fama, não de benesses para a personalidade. Então, tenha bastante cuidado com o que você está lendo, com as informações que você está acessando, porque essas informações, essas crenças equivocadas nos desviam do caminho. Ao invés do processo seguir adequadamente, a energia aí trabalhando, limpando boteios, crenças, energias indevidas, estagnadas, presas na gente, nos preparando para um clímax de consciência, essa energia acaba se desviando, os efeitos acabam saindo do controle e a gente tem mais sofrimento, a gente tem mais ignorância. Então, é importante que a mente, a personalidade colabore com o processo e não se torne mais um empecilho além dos que já existem. Pratidão a todos.